Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje é dia de novidades da semana no GTA Online, dia 28 de abril de 2022 e essa semana está bem movimentada, tem várias propriedades com desconto, vários serviços aí de esquema pagando o dobro também vamos começar aqui pelo carro do pódio do cassino, que é o Anis Eurus o carro que está no pódio do encontro é o clássico Pegasus em torno e para ganhar ele essa semana temos que ficar entre os três melhores em uma corrida de perseguição em série por cinco dias consecutivos os carros que estão na pista de teste, o Lampadate Tigon, o Ocelote Jugular e o Del Banshee Champion para quem joga aí na nova geração, no Playstation 5 e no Xbox Series o veículo da pista de teste especial do Raul é o Pegasus Ignus Armado agora vamos para as promoções da semana, começando pela Warstock, o Terrorbyte está em promoção e o Ardente, na Legendaire, o Entite XXR, o 770, o Coquette Blackfin e o Ader agora vamos para as propriedades que estão com desconto e essa semana tem bastante os escritórios executivos estão com desconto apenas na propriedade as boates também estão com desconto só na propriedade pessoal e os bunkers também estão com desconto bem legal essa semana está muito boa para quem é iniciante no game e ainda não tem essas propriedades elas estão com desconto bem da hora outra coisa bem legal é que os esquemas de motoclube estão todos com desconto então quem ainda não tem escritório de falsificação, plantação de maconha chega a hora de comprar e como eu falei tem vários esquemas pagando aí com bônus as vendas de Muamba estão com 50% de bônus a mais de dinheiro assim também como as vendas do bunker que também está com 50% de bônus serviços que estão pagando o triplo de RP e o triplo de dinheiro emissão competitiva, brincadeira em alta velocidade está pagando o triplo de RP e o triplo de dinheiro e no modo adversário o modo Sumo Remix está pagando o triplo de RP e o triplo de dinheiro e nessa semana também os serviços de cliente está pagando o dobro de dinheiro para finalizar o desafio contra o relógio o principal vai estar aqui em cima em Costa a Costa o RC Bandito lá embaixo em Cypress Flats e para quem joga aí na nova geração do Playstation 5 e do Xbox Series o desafio contra o relógio do Raul vai estar em Pacific Bluffs mas é isso que eu queria trazer para vocês galera espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo tamo junto sempre deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa semana como eu falei no início do vídeo eu achei bem movimentada principalmente para quem é novo aí no game e não tem as propriedades ter a chance aí de comprar os esquemas e as propriedades com desconto é bem legal mas é isso pessoal, qualquer novidade aí do decorrer do dia eu trago para vocês um abração para todos vocês, valeu, falou tchau tchau tchau